Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A área de descarte de entulhos da Prefeitura de Itapes, localizada na Avenida Camacuã, próximo ao loteamento Wolf, incendiou na noite do sábado 5 de janeiro. Conforme os bombeiros de Itapes, o início ocorreu por volta das 10h30 da noite. O vento forte, galhos secos e materiais oriundos de podas e limpezas residenciais dificultaram o trabalho da guarnição e preocuparam moradores. Segundo os bombeiros, um galpão próximo ficou exposto às chamas, mas não foi afetado. Ainda no domingo, a fumaça permanecia no local e o forte cheiro prejudicou os moradores durante o final de semana. Felizmente, as chamas foram controladas rapidamente. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são desconhecidas.